Ensinar crianças sobre a importância de acompanhar a aplicação dos recursos públicos. Esta é a ideia do Programa Nacional de Educação Fiscal, que está sendo reformulado para atender também aos adultos. Facilita pra nossa moradia, facilita o seu Zé. Dona Maria, pagar o imposto pra te facilitar. Ruazinho, paz, água e solto, sua vida vai melhorar. É dessa forma divertida que esse grupo de teatro leva a crianças no sonho sobre a importância de pagar impostos. A atividade faz parte do Programa Nacional de Educação Fiscal. Eu aprendi que todos pagam imposto. E você sabe pra que esse dinheiro é usado? Pra construir um asfalto, um lugar como este, uma casa. Mas também tem vezes que a gente paga esses impostos, mas não são feitos, que aí a gente tem que procurar nossos direitos. É importante por causa que a gente aprende mais e tem que saber, porque quem não paga imposto pode não ter alguns benefícios. Para ajudar a informar o cidadão sobre a função socioeconômica dos impostos, é que foi criado no fim da década de 90 o Programa Nacional de Educação Fiscal. O objetivo é ajudar a população a participar dos processos de geração, aplicação e fiscalização dos recursos públicos. Não são apenas as futuras gerações que podem aprender mais sobre a função dos impostos e o uso dos recursos públicos. O Programa Nacional de Educação Fiscal também está voltado para os adultos, com cursos e capacitações sobre o assunto. O programa tem sofrido uma expansão, tanto para abranger, digamos assim, mais crianças e essa geração futura, mas também para incluir o que a gente chama de geração presente. Sempre buscando a difusão de princípios de cidadania e através da ideia de como o Estado arrecada e como o Estado deveria aplicar esses recursos arrecadados. Para mais informações sobre o Programa Nacional de Educação Fiscal, você pode acessar o site da ESAF, a Escola de Administração Fazendária.